Já que vocês gostaram de acompanhar os desfiles comigo, hoje eu convido vocês a irmos direto para o desfile do Valentino desse Spring Summer Collection 2020 que já aconteceu no Hotel Desenvalides. Bora descomplicar? O desfile que geralmente acontece no Hotel de Rothschild, dessa vez aconteceu no Hotel Nacional Desenvalides. Pierre-Paulo Piccioli mostrou dessa vez uma coleção inspiradora que, pasmem, começa com looks brancos, mas não tanto quanto a da Gucci. Vamos lá? Então é isso aí, são 12 looks brancos onde ele vai reinterpretar a camisa branca. Essa coisa do branco, uma cor universal, uma cor de paz, recorrer de novo à essência das coisas, mas com muita inspiração da religiosidade. A gente olha aí esse vestido que traz como se fosse aquela parte daquela pala das roupas eclesiásticas, lembrando que teve o desfile, não, a exposição ano passado da religiosidade no Metropolitan Museum. Muito, muito dessa pureza, a transparência trabalhada na pureza. Ele quis trazer a sensibilidade do couture a uma camisa simples. Ele diz ter partido do wrap overdress, que é aquele vestido trespassado, mas aí a gente olha vários elementos da religiosidade, como essas mangas bufantes, manga sino, babados, essas amarrações, que a gente lembra aquele cordão de São Francisco, que apesar desse daí ser feito de seda, muito branco, que é muito dessa busca da essência, busca da identidade, uma estação que se renova, né? A primavera renova tudo e aí vem o verão ensolarado. Nas cores, ele vai partir para esse tom de verde, que é o primeiro look. A gente observa, inclusive, as bolsas também, gente, um olhar muito atento para os acessórios. Esse tom de vermelho coral, alguns vão dizer, Tetei, isso é laranja. Bom, não é descrição do desfile, era vermelho coral. Ele é o vermelho dessa coleção. Ouro, como a gente comentou na Semana de Moda de Milão, tinha muito dourado. Aqui também a gente vai ver muito dourado, inclusive na maquiagem. A Pat McGraw, que é a parte de maquiagem, que assina maquiagem, vai falar que conseguiu uns detalhes, tanto para a sobrancelha, quanto para os olhos, que eram dos anos 90, que tinha guardado como peça de colecionador. Eu aposto que isso daí vai vir a toda como tendência. Essa referência, olha esse decote aí, essa referência ao renascentismo, à renascença, é sempre uma característica do Pierre Paulo, que queria começar fazendo cinema, então ele rumo para a moda, então ele sempre se baseia muito nas artes, seja cinema, seja pintura, é algo que ele vai visitar muito como inspiração. As sandálias rasteiras não é a primeira vez, ele sempre propõe para o verão sandálias rasteiras e amarradas como sandálias romanas, sandálias gregas, que trazem essa amarração. Aliás, da Roma e da Grécia, são essas mulheres quase vestais, né? Longe linhas, altíssimas. Aí a primeira estampa, a estampa vem toda inspirada no Henri Rousseau, um pintor do final do século XIX, virada do século francês, que diziam que ele não sabia pintar a mão, que por isso que ele pintava a natureza, mas vai super de encontro a esse momento atual de climate crisis, né? Crise de clima. Alguns críticos chegaram a mencionar até a queima da Amazônia com esse desfile, o que, lógico, não tem nada a ver, porque a Amazônia queimou depois de quando ele estava fazendo, elaborando essas estampas e roupas e coisa e tal. Um detalhe é os tons neons, que continuam pontuando algumas coleções, olha isso aí, é bem do Henri Rousseau, que fez uma exposição enorme em 2016 em Paris, as músicas do desfile disseram muito, que é aquela Love In You, de Mini Repertory, Moon River e Lullaby, do The Cure, que traz de novo esse lado dele, que flerta um pouquinho com o punk com os anos 80, estampas e mais estampas, a fluidez dos tecidos rompeu aquela coisa crisp, aquela coisa muito construída, pesada, suavizou os volumes. Esse aí é um coat dress que vem do famoso trench coat, esse é o mais famoso que ele queria colocar como vermelho valentino, que é um coral. A gente olha os decotes profundos, e aí, ombros de fora ainda, macaquinhos, é algo que surge nessa coleção bastante, não só no Pierpaulo, como uma tendência em geral. As bolsas e os acessórios, a gente vale lembrar que o Pierpaulo passou 10 anos, né, fazendo os acessórios da Fendi, então, desde que ele entrou para a marca, os acessórios são e têm sido uma peça muito forte e boom de vendas na Valentino. Os dois espelhos ao fundo refletindo os looks dos desfiles, que a gente não via quando era lá na casa dos Rothschild. Olha que bacana essa bolsa contrastando os tons, e sempre esse trabalho de tom sur tom, que ele faz tão bem. Além da leveza dos tecidos, a gente tem também toda a parte de transparência. De novo, bolsa de vários tamanhos, plumas, paetês, bordados, essa ideia de leveza que ele traz, aliado a esse negócio de butterfly, a borboleta realmente aparece como símbolo feminino, os tons das bolsas são incríveis. Um pretinho básico, realmente tem uma leveza em termos de tecido, que a gente não viu em muitas coleções, mas sim, manga comprida. Ou seja, muitas vezes a gente pode usar essa peça num verão do hemisfério norte, ou num outono-inverno, um inverno mais leve do hemisfério sul. Olha a sobreposição. Renda, um elemento geralmente da alta costura que a gente tá vendo aqui usar usual. Pluma, eu acho que a Valentina ainda resiste com essa história de... Os franceses ainda resistem com essa história de pluma. A Gucci já se declarou free de pluma. A gente não sabe exatamente até onde eles concordam e até onde eles estão usando essa coisa da sustentabilidade como marketing. Fica sempre a dúvida e a questão. Olha que maravilhoso. Uma suavidade e um romantismo que o Pierpaulo Pitchelli tem, mas ele adequa isso, diz ele, para mulheres de todas as idades, certamente para mulheres elegantes, como diz um amigo meu, para milionárias. Porque se há de considerar que um moletom valentino passa dos 700 euros, né, gente? Então, realmente é para a gente usar de super inspiração. Olha que maravilhoso esse trabalho, pensar que tudo isso é feito manualmente. Muito, uma inspiração sensacional. Olha, uma das primeiras sandálias de salto alto que teve. A estética renascentista sempre presente. Olha que maravilhoso. Essas plumas para darem leveza. Ele continua um pouco o trabalho que ele já vinha fazendo com babadas. Com ombro de fora. Esses decotes na frente bem profundos têm sido uma presença quase que constante nos desfiles. O uso da transparência, a Caia Gerber aí, filha da Cindy Crawford. De novo a simetria, ele trabalha muito a simetria, inclusive em bordados e estampas. E a assimetria em volumes, em drapeados em especial. Uma coisa sensacional da gente observar é a inclusão e a diversidade das modelos na passarela. Isso é uma exigência que ele faz. Ele acha que isso valoriza e reconhece cada um de nós. Porque somos todos diferentes no mundo. Ele não vê por que colocar o mesmo tipo de beleza numa passarela. Então, ele realmente busca a diversidade para comunicar suas criações. Organsa de seda. A bolsinha de noite levemente colocada. Olha o toque de neon. Se vocês observarem, essa estampa na organza é ainda da pintura do Henri Rousseau. Isso aí flerta um pouquinho com o trabalho de volumetria feito pela Iris Van Harpen em 3D. E o final, mostrando os 12 looks brancos inicialmente. O wrap dress, que é essa coisa trespassada, que é onde começou tudo, é o que abre. Seguindo para fendas, para shorts. E esses tons suaves, né? Esse verde absinto, um toque de neon, lilás, rosa, pêssego, ameixa. E ele, sempre de preto, uma simpatia adorada por todos. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu adoro o Pierpaolo Picci ali para Valentino. Um beijo! E ele, sempre de preto, uma simpatia adorada por todos.